Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de ensinar como fazer a fusão de imagens pelo método 2, que é um método um pouco mais demorado. Então a primeira coisa que você tem que fazer é adicionar suas imagens aqui no ArcGIS, vem aqui na caixa de busca e digita aqui composite, que você vai juntar as bandas espectrais no raster multibanda, então você vai digitar aqui composite, vem nessa opção composite bands, clica, demora um pouquinho, aí em input raster você coloca aqui ó, a banda 4 que é o vermelho, aí depois a banda 3 que é o verde e a banda 2 que é o azul e aí você vai acessar o nome, eu vou salvar aqui no jalfabase mesmo, vou salvar como RGB 432, então OK e aqui ele vai gerar, tá? Novamente né, a velocidade vai depender da potência do seu computador Vou dar uma pausada aqui, depois eu volto. Bem pessoal, voltando aqui, demorou 2 minutos para gerar o composite, pode ver que a imagem aqui já está como falsa cor né? A gente consegue ver bem aqui as nuvens, a vegetação, pastagem aqui, a malha urbana da região metropolitana de São Paulo né? E agora nós vamos fazer o Pan Sharpen né? Então você vem aqui na na aba search, pesquisa como Pan só, Pan, tá? Pan, aí aqui você vai criar essa opção aqui ó, é Create Pan Sharpen Raster, clica aqui e aqui ó, input raster é a banda, o raster multispectral que você criou, tá vendo aqui ó, ele automaticamente identifica nos canais, cada banda, tá? E aqui no pancromatic image você coloca a banda 8, que é a banda pancromática do LAN 7.8 Essa opção aqui você pode escolher o algoritmo de fusão né? Então basicamente a gente tem aqui 5, que é o IHS, que é a intensidade, saturação, o Brovay, o próprio método da ASS né? Simplmin e o Gramsci Smith, né? Então eu não sei exatamente qual a diferença entre eles, tá? Mas eu vou deixar esse padrão da ASS mesmo. E aqui a gente tem o peso, né? Seria como se fosse uma média ponderada pra cada pra cada banda, mas eu vou deixar dessa forma mesmo, tá? Aí aqui no output eu só vou colocar o nome aqui como e aí dá um ok. Esse processo costuma demorar mais que o composite. Dá um ok e aí quando eu terminar eu volto. Pronto pessoal, finalizou aqui, demorou mais ou menos 5 minutos pra fazer o pancharping. E agora tá aqui ó. Se a gente der um zoom aqui na região metropolitana, a gente pode comparar a qualidade das imagens. Então por exemplo, esse aqui é o pancharping, né? Ó. Certo? E aqui ó, se a gente pegar com o botão direito, 15 metros, resolução espacial do panch. E se você desabilitar ó, ó, como piora, tá vendo? Você vem aqui no normal, 30, né? Então, você consegue ver nitidamente aí a diferença de qualidade de uma imagem pra outra, tá? Dá até pra escrever um artigo sobre isso, né? Beleza pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.